Salve, 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 rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então, rapaziada, eu vou tá fazendo um react da música do Pecadelas, né, porra Pecadelas vai pra caralho, na minha opinião, né, rapaziada Vamos da música dele, Vivências de um Putífero Vamos ver como é que tá essa obra de arte Porque o Pecadelas, na minha opinião, não é bravo demais Se inscreve aí no Instagram, rapaziada Não sei lá no meu Instagram, por favor Que eu vou ver como é que tá essa música Que ele é foda fazendo esse tipo de música, assim, na minha opinião E é isso, fé em Deus Vamos que vamos, que eu tô se uso pra caralho, fé em Deus Eu acabei de ser parada pelas polícia com Pecadelas A gente só tava conversando, eu e o Bruno Mas o cara tava balançando muito, né É, ele estava conversando Meu coração é gelado, seu corpo é quente A marquinha de fita saliente Sinto que a população sou a solução Vai ter festa de rico na minha mansão Nós três transando num carro na proa Uma mãe, uma morena, escandinha, me paro Me levaram enquadrado, não arrumaram nada Sexo não é proibido, eu foda-se a safada Fazer o quê? Se ela quer sentar pro pai Elas tão sempre me pedindo mais De quatro ela empina e contrai Sabe que o pecado elas satisfazam Fazer o quê? Se ela quer sentar pro pai Elas tão sempre me pedindo mais De quatro ela empina e contrai Sabe que o pecado elas satisfazam É, Jesus, ela conhece o faro Sabe o que é o pecado que morado E na boca dela, nós é o mais falado Sabe o que o pecado pega bolado Ela tá me ligando que tá com vontade Vem que o pecado mata a sua saudade Te ferando a risca bem aparentável Capacitado e doutrinal Fazer o quê? Se ela quer sentar pro pai Elas tão sempre me pedindo mais De quatro ela empina e contrai Sabe que o pecado elas satisfazam Fazer o quê? Se ela quer sentar pro pai Elas tão sempre me pedindo mais De quatro ela empina e contrai Sabe que o pecado elas satisfazam O que é o pecado? O pecado é brabo, o pecado, caralho Caralho, carreta do caralho, né? Porra Eu nunca gostei demais, né, mano? Uma das coisas que eu mais admiro no pecado, tá ligado, rapaziada? Que dependente, ele pode estar fazendo uma porção de coisa Revoada pra caralho Pode estar pegando gente pra caralho Mas as pessoas só vão falar mal Do que ele é vendo pela internet, tá ligado, mano? Tipo assim, viu, ele cheio de mulher Aí os outros de fora Ah, o pecado presta Mas as pessoas, tá ligado, rapaziada? As pessoas não veem o que ele faz fora da internet, tá ligado? Correm tudo o que ele faz Por isso que eu acho que ele foda, mano Porque ele só posta a felicidade dele nos históricos, tá ligado, mano? Muito raro não haver o pecado triste, mano, tá ligado? Isso é uma das coisas que vai me chamar atenção Porque eu gosto demais, tá ligado? Eu gosto mais de ver os outros ferir, mano Eu não gosto de ver de ninguém triste, tá ligado? Porque a tristeza pra mim é um bagulho muito negativo, né, mano? Então, você, independente dos seus problemas Nunca traga o seu problema pro seu público, né, rapaziada? Porque eles não são merecedor disso E, mano, cada um tem que se sustentar com sua bronca, né, mano? E é isso, rapaziada Falar da música do pecado Gostei demais, mano Muito brabo, tá ligado? Veio o momento certo de aumentar o tom de voz dele Veio o momento certo também do beat Eu acho que esses beat, tipo, já, pô Eu maroto que esse beat Esse beat é um bagulho muito, tá ligado? Me chama muita atenção E uma das coisas que me chamam a atenção também É a voz do PK Que a voz dele é muito diferenciada Vamos ser bem sinceros E, mano, a música dele é muito foda, velho Porque é toda diferenciada, tá ligado? Uma música que ele fez Quando ele foi parado com duas mulheres dentro do carro, tá ligado? Que eu reagi também Cara, eu rio muito, velho Muito engraçado E agora a vivência de um putífero Mano, muito foda Muito foda, velho Muito foda Gostei demais de PK Muito diferenciado Deixa nos comentários o que vocês acharam Tamo junto é nóis, rapaziada Me ajuda a ter 10k lá no meu Instagram Peço muita colaboração de vocês Se vocês puderem me ajudar nessa caminhada Porra, meu Deus do céu Vocês vão me ajudar demais, mano De verdade mesmo, rapaziada Então é isso Fé em Deus, rapaziada Valeu E é isso PK, monstro Valeu Até o próximo vídeo Tchau